Eu sou assistente social, né, há muitos anos, e no início da pandemia eu tava com dois projetos, e os dois acabaram, foram suspensos por conta da pandemia, que a gente tinha um trabalho direto com crianças. E eu comecei a pesquisar a bolo, a gente tinha muito tempo na pandemia, eu fui pra casa da minha sobrinha, que teve gêmeos, e fiquei um período grande lá com eles, né, pra dar uma força. E comecei a fazer, ver esses cursos de internet, essas aulas de bolos, e comecei a testar alguns bolos. Daí um dia eu liguei pro meu marido, que tava aqui em Santos, e falei, eu quero começar a fazer bolo. Pensa num nome, daí ele falou, mas que tipo de bolo? Eu falei, ah, esses bolos de todo dia, bolo pra comer todo dia, que eu tava pensando em bolo, os bolinhos caseiros, né, que são, que a minha família sempre teve, é uma coisa que a gente gosta muito. E daí ele que deu esse nome, o bolo nosso de cada dia. Então ficou, o meu Instagram é o bolo nosso. E no fim do ano eu te conheci, você apareceu no meu Instagram, assim, foi uma aparição. Outro dia eu fiquei pensando, por que ela não me apareceu antes, né? Bom, mas eu acho que era a hora que tinha que aparecer mesmo. Bom, então daí eu comecei a fazer, quando eu te conheci, eu comecei a fazer os bolos. E quando eu comecei a fazer os seus bolos, eu dei pra muita gente no início, as pessoas falavam, nossa, esse bolo é diferente, ele não é duro, não é sem graça, como os bolos que são inclusivos, né? E eu comecei a experimentar, comecei a gostar. Meu marido, ele tem uma dificuldade muito grande pra experimentar novos sabores. E ele passou a experimentar também e começou a meio que aceitar uma coisa ou outra, mas assim, ainda com restrição. Não, não vai conseguir vender esse tipo de bolo e tal. Daí eu comecei a fazer, eu falei, não, não tem problema. E fui fazendo e fazia em casa e ele experimentando. E as pessoas que eu conheci, eu fui distribuindo só pra amigos, né? Não tinha como vender ainda. E as pessoas dando um retorno positivo. E daí eu fui percebendo que eu fui vendendo cada vez mais bolos saudáveis e em detrimento dos bolos tradicionais. Eu fiz a jornada, daí eu fiz o curso um pouquinho antes, acho que novembro, né? Comecei a fazer, então, nós estamos em maio. Meados de abril eu tirei todas as receitas, tirei tudo do meu cardápio, dos bolos tradicionais. A partir de fevereiro eu venho crescendo e assim, venho dobrando o faturamento a cada mês. Cada mês o meu faturamento dobra. A minha filha que fala, toda orgulhosa, falou, a mamãe vende tão bem que ela não tem um cliente que tenha comprado uma única vez. E eu sinto que os meus amigos estão aumentando. É muito gostoso isso. À medida que a gente vai começando a sentir a diferença desse bolo pra gente, pra nossa saúde, e eu gosto muito de bolo. Eu falo sempre pras pessoas, meu problema é que eu faço bolos. Se eu não fizesse, eu ia lá, comprava um pedaço de bolo, comia e resolvia. Não, mas eu faço o bolo inteiro e ele tá inteiro aqui do meu lado pra ser comido, né? Então eu senti, pra mim, essa diferença e essa coisa da diferença mesmo, da quantidade e qualidade dos ingredientes, né? Então não fazia mais muito sentido eu vender o bolo tradicional. Ele perde o sentido, né? E a gente tem que fazer o que a gente acredita, a gente tem que fazer o que a gente gosta. E eu fui sentindo que à medida que eu fui, eu fui sentindo isso, eu tinha que trazer o meu negócio junto. E eu acho que é um ótimo negócio. É um ótimo negócio. Que as pessoas, ai, eu não posso. Outro dia eu encontrei uma amiga, eu sou diabética, você não faz? Eu falei, faço sim. Você pode, pode pedir que eu faça. E pras pessoas passarem pras suas famílias, né? Você tá levando uma visão de mundo diferente, né? Você não tá só vendendo bolo. Você tá vendendo, cuidado com a sua saúde, cuidado com seus filhos. Você vai oferecer pro seu filho um bolo saudável. Ele não vai deixar de comer uma coisa gostosa, né? Porque faz mal. Mas vai comer uma coisa gostosa. Eu acho que é um compromisso com a vida, com a saúde, com a distribuição do afeto.